Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje, que vamos discutir com os professores aqui do Instituto, professora Beatriz Faiva e Valdir Rampinelli, é o tema religião e política. Porque nós estamos vivendo momentos muito interessantes na nossa América Latina e no mundo, dessa ligação bastante intrincada, bastante poderosa da religião com a igreja. Não que isso não seja algo que vem acontecendo desde sempre, mas é importante que a gente possa entender esse processo de como que a religião vai se miscuindo no terreno da política e dentro do Estado Nacional. Então, com eles vamos fazer esse debate e vamos tentar trazer essa discussão de uma forma mais aprofundada. Começamos então contigo, Rampinelli. Essa ligação igreja-Estado vem de longe. A conquista espiritual da América Latina foi tão importante quanto a conquista militar, inclusive mais violenta. Tanto que o Pablo Neruda chega a dizer que a espada, a cruz e a fome dizimaram a família selvagem. O que é a conquista espiritual? É entrar no imaginário e no interior do indígena e mudar completamente a cosmovisão deles. Eles têm que renunciar aos seus deuses e têm que, obviamente, optar por novos deuses. Isto faz com que se cometa um etnocídio contra eles. Se o genocídio é a eliminação do outro, se o memoricídio é a morte da memória, o etnocídio é a manutenção do outro, mas a minha imagem e semelhança. Portanto, ele tem que renunciar à sua história, aos seus usos, aos seus costumes, ao seu idioma e passar a ser eu. E foi isso que a Igreja Católica fez na América Latina quando por aqui chegou. Cometendo um verdadeiro etnocídio. Portanto, o Popolvú dos maias cede o seu lugar à Bíblia dos cristãos. E, claro, com isso você mata toda a resistência interna que o povo indígena tem. E nesse momento em que você mata essa resistência, esse povo está pronto para ser dominado e entrar no modo de produção capitalista. E, claro, daí vem também o genocídio, porque eles vão morrendo. E daí vem também o memoricídio, porque vai sendo apagada a história deles. Mas o que a Igreja fez foi etnocídio. O resultado disso é que os indígenas da América Latina, embora sofreram violentamente, passaram com o tempo a se reorganizar e a resistir. Tanto é que a história é uma história de resistência contínua, permanente. E é essa resistência que vai desembocar no processo de independência. Tanto é que a história nos apresenta os criolhos, nos apresenta a Revolução Francesa, a Revolução Estadunidense. Tudo isso tem lá sua influência. Mas a grande resistência que vai dar à independência são os indígenas se organizando. Os conquistadores nunca desistiram disso, porque na medida em que processos revolucionários foram se dando na América Latina, sejam guerras de independência, sejam guerras liberais, sejam guerras contra o Estado oligárquico, os indígenas sempre foram sendo deixados fora. Porque eles tinham uma visão diferente. Por isso, para mim, na América Latina, duas datas simbólicas e dialeticamente muito consideráveis são 1492, com a conquista, e 1994, com o ressurgimento dos indígenas, com toda a sua história. Beatriz, a gente vê que, para além desse etnocídio, que foi praticado nesses 50, 500 anos, muita resistência aconteceu, mas hoje nós estamos vivendo de novo uma onda conservadora através da Igreja. Lembrando que a Igreja Católica já teve um momento na sua história com a teologia da libertação, nos anos 60, em que era uma espécie de reação a essa sempre posição direitosa e conservadora da Igreja ao longo do século. Nós aprendemos com os filósofos críticos, sobretudo com Marx, que a religião é um importante dispositivo de poder. Diante das incertezas e das angústias, da necessidade de transcendência, de construção e de submissão ao sagrado, as instituições econômicas e políticas sempre se valeram da religião como parte da estrutura de dominação. Então, não é à toa que esse mundo que dominou as Américas é um mundo cristão que também sustentou a ordem capitalista. E é em torno desse dispositivo de poder que o cristianismo, seja ele na sua versão católica, seja na versão protestante, se alia à sociedade burguesa como um elemento, como estruturação dos valores absolutamente vinculados às primeiras conquistas civilizatórias da própria burguesia. A noção de indivíduo, a noção de Estado laico, a noção de educação laica, tudo isso estava... E a própria luta da burguesia contra o mundo feudal, contra a Igreja Católica, lá na Europa, no território da Revolução Burguesa, século XV, XVI, enquanto aqui a burguesia e a aristocracia se aliavam à Igreja para exercer o projeto colonial, no território europeu, onde a Revolução Industrial exigia força de trabalho livre, exigia propriedade privada de tipo burguês, essa relação era extremamente conflituosa. Então, a construção da modernidade assentada nas religiões monoteístas e na destruição das religiões politeístas no mundo antigo, não só aqui, mas também do mundo pagão, dos povos celtas, enfim, dos povos primitivos do continente europeu, o conflito com o mundo árabe, o conflito com o Oriente em geral, tudo tem no centro da disputa a Igreja Católica operando esse dispositivo de poder. A Igreja Católica e também as dissidências protestantes, a Igreja Anglicana, na Inglaterra, Luterana, na Alemanha, esse processo de domínio do sagrado e de transformação desse processo numa grande instituição política, ela ocorreu nos fundamentos do mundo capitalista e ela é absolutamente decisiva ainda hoje na reprodução da ordem capitalista. Então, se o mundo burguês é um mundo que se pode considerar agnóstico ateu laico, para as massas expropriadas e oprimidas, essa possibilidade não se coloca. Todas as populações trabalhadoras e camponeses, operários, têm no sagrado uma experiência que ela não se dissolve pela própria dureza da reprodução da vida para essas pessoas, para as classes sociais subalternas, para os povos oprimidos. Então, o sagrado entra como um mecanismo de dominação e de alienação, tanto quanto Marx explica para nós. Ele é um dispositivo de poder da dinâmica da burguesia na constituição da modernidade e do mundo capitalista e ele segue se adequando às instituições políticas e à dinâmica de poder de acordo com os interesses recíprocos que se alimentam. Então, é impossível falar do mundo burguês ou da sociedade capitalista sem entender essa aliança profunda com a religião. É interessante que é impossível não discutir religião. Todo mundo fala religião e não sei o que, não se discute. Não se discute, porque é um espaço da nossa vida que tem que ser levado em consideração. Eu lembro que na União Soviética, onde as igrejas foram todas fechadas e transformadas às vezes em depósitos ou coisa assim, a primeira coisa que acontece quando cai o mundo do socialismo real é a recuperação das igrejas. Ou seja, aquela ideia da religiosidade do sagrado permaneceu profundamente enraizada. Agora, na América Latina, nós tivemos, Beatriz, liberais jacobinos, e eu me refiro principalmente ao México, em meados do século XIX, que se consideravam ateus, que defendiam o Estado laico e que diziam que o poder vinha do povo. Portanto, a constituição tinha que ser feita a partir da realidade do próprio povo. Entre eles, alguns famosos, como Melchor Ocampo, Guilherme Prieto, Ignacio Ramírez, que além de toda essa discussão, defendiam o voto da mulher, a igualdade de gênero, o nacionalismo, o anti-imperialismo. E eles queriam desenvolver um capitalismo que enfrentasse a igreja. E o que vai acontecer? Eles conseguem derrotar a igreja, em verdadeira guerra, a guerra de reforma, impõem um Estado anticlerical, tanto que as propriedades da igreja são expropriadas, tudo é transformado em quartel e escola, conventos, monastérios, as terras são tiradas. Mas, ao mesmo tempo, eles vão se apostar também das terras comunais dos indígenas, porque o capitalismo assim exige. Então, a igreja é deixada de lado, mas o ataque desses liberais será sobre os povos originários também, que, claro, com isso vão perder. Claro que a igreja, depois, com as ditaduras que vêm, vai se recuperando, porque ela novamente se alia com as ditaduras, e para os ditadores é importante a aliança com a igreja. Então, mesmo os liberais, consequentes, jacobinos, vermelhos, extremistas, como são chamados, quando eles se separam da igreja, eles conseguem um capitalismo, mas é um capitalismo que é contra os povos originários. Então, o Marx, na questão judaica, ele chama muito a atenção, no debate com o Bruno Bauer, sobre a impossibilidade do Estado laico dar conta da noção de emancipação política que o povo judeu gostaria que Bauer reivindicava como uma grande questão judaica. Porque, exatamente, ele vai dizer isso. O Estado pode ser laico, contanto que a propriedade seja privada. O Estado pode ser laico, as instituições podem ser laicas. Para a burguesia, isso não é um problema. Ao contrário, foi uma necessidade, porque era preciso ter acesso à terra que a igreja preservava como direito divino. Mas, do ponto de vista da relação de classes, o que predomina, de fato, é que a grande religião, tal como o Benjamin nos coloca, ela é o próprio capitalismo. É, e quando o Estado quer, também se alia com as igrejas, as grandes igrejas. O tempo todo, né? Mas vamos continuar com esse tema aí no próximo bloco, tá bom? Segura aí. Oscar Varsavis, que nasce em 1920, na cidade de Buenos Aires, filho de ucranianos emigrados, e após concluir seus estudos secundários, ingressa na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires. Se forma em Química e inicia uma passagem pelos laboratórios Philips, da empresa holandesa, nessa mesma cidade. O laboratório fecha e, a partir daí, Varsavis que inicia sua carreira acadêmica, e é no campo das matemáticas onde ele vai ganhar a maior notoriedade. Ele se torna, nessa época, no início de sua carreira universitária, um dos maiores especialistas em modelos matemáticos para Ciências Sociais. A prática científica do Varsavis que faz com que ele, pouco a pouco, perceba os limites da produção da ciência e da tecnologia nos países subdesenvolvidos. Nos seus dois primeiros livros, o primeiro, de 1969, Ciência, Política e Cientificismo, e no seu segundo livro, Rumo a uma Política Científica Nacional, de 1972, ele vai fazer a crítica à noção de ciência universal. Essa ciência que organiza a produção dos países subdesenvolvidos, mas que, na verdade, está atrelada aos interesses e às prioridades traçadas pelas potências dominantes pelos países centrais. Ele também critica a atitude que ele chama de cientificismo, ou seja, daquele pesquisador totalmente vinculado ao mercado acadêmico, à produtividade, despreocupado com a relação daquilo que produz com a sociedade onde está inserido. Em seus últimos trabalhos, particularmente no livro chamado Estilos Tecnológicos, Propostas para a Escolha de Tecnologias sobre a Racionalidade Socialista, o Varsavski convoca os intelectuais e os cientistas latino-americanos a pensar sobre as necessidades da produção de ciência e tecnologia num país dependente, subdesenvolvido, com a finalidade de escolher métodos e elencar as prioridades para a construção de outra ordem social, de uma ordem socialista que implica uma técnica e uma ciência que estejam a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é tão importante recuperar a obra de Oskar Varsavski e retomar a vigência do seu pensamento na crítica à política científica e tecnológica e na construção de horizontes para a superação da nossa dependência. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre religião e política. Estamos falando aqui dessas ligações religião-igreja e tal, mas é importante também a gente separar que uma coisa é a religiosidade, outra coisa são as igrejas, que são instituições de poder. Mas também tem a religiosidade que é um poder. E queria lembrar o próprio voodoo na Revolução Haitiana, que era a religiosidade do povo e que foi usada, digamos assim, entre aspas, como um instrumento importante para que aquele povo se unisse, se organizasse e derrubasse o governo colonial. E da mesma forma, queria tocar a questão da própria teologia da libertação, que foi um momento da igreja católica em que a teologia passou a questionar esse processo de construção de poder junto com o Estado que a igreja vinha fazendo desde sempre. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, porque a religiosidade não pode esquecer isso como um elemento importantíssimo da conformação antropológica, inclusive, mais do que política. Eu penso que tem dois documentos que são fundamentais para a humanidade, o Evangelho e o Manifesto. Por que eles são fundamentais? Porque eles tratam das relações dos seres humanos, tratam da ética, tratam da moral e apontam um novo caminho, o Evangelho e o Cristianismo, o Manifesto e o Comunismo. E eles vão, lá na frente, se complementar para alguns e vão se digladear para outros. Por que eles são importantes? Eles são importantes, primeiro, porque o Manifesto ajuda a superar o capitalismo e faz uma análise profunda daquele sistema que oprime, que mata. E o Evangelho, por sua vez, usando a fé, mostra que é preciso trabalhar as relações humanas numa dimensão de fé. E, claro, quando você trabalha as dimensões humanas numa relação de fé, você não vai enfrentar o capitalismo, mas você vai suavizar a dureza do capitalismo. Por isso, esses dois documentos que, inicialmente, trabalham juntos, lá na frente, eles se trastocam e têm visões diferentes. No que a teologia da libertação é importante, a meu juízo, dentro desta visão? Porque ela incrementa a luta de classes. Ela ajuda o Manifesto a se manifestar. Só que, a meu juízo, o Manifesto vai à raiz das últimas consequências. O Evangelho fica a meio caminho. Tanto é que, se o Manifesto leva para a radicalidade da violência, é aquela violência, a violência institucionalizada, o Evangelho fica no meio do caminho e diz, olha, dá a outra face para ser batida. Por isso, eu acredito muito na teologia da libertação, para aqueles que militam nela, sempre e quando eles vão além do Evangelho e se encontram com o Manifesto. Por isso, Camilo Torres dizia, eu ponho o rosário enrolado no fuzil. Camilo Torres, que era um padre. Um padre. Por quê? Porque eu acredito, eu tenho fé, mas a minha crença e a minha fé me levam a ir para o confronto e matar o opressor. Porque nós só vamos realizar a verdadeira vida e aqui vamos ter a presença plena de Deus quando nós eliminarmos este opressor. Porque este opressor é menos vida e mais vida significa tirar a vida do opressor. Esta é a radicalidade da teologia da libertação e que nesse ponto, ela indo além do Evangelho se encaixa com o Manifesto. Por isso é que os teólogos da teologia da libertação e todos os militantes foram sempre acusados de comunistas. E realmente são. E também por isso que a teologia da libertação foi tão perseguida e praticamente destruída. A resposta à teologia da libertação foi exatamente a transformação da teologia na teologia da prosperidade. O mundo carismático também. Que é o fundamento das igrejas neopentecostais que tem constituído uma nova cruzada contra os povos e contra as fés que aliam a política na perspectiva da libertação. E não é à toa que na teologia da prosperidade o Evangelho desaparece praticamente. O que tem é o Antigo Testamento. O que tem é a retomada dos fundamentos do mundo pré-cristão como a medida de... de uma medida que é muito... que Marx também vai mostrar na questão judaica. Como no Antigo Testamento se encontra os valores e a sanção religiosa para a usura, para a acumulação, para a desigualdade. E são aspectos que a teologia da prosperidade retoma no sentido de afiançar um projeto que é de enriquecimento pessoal. Então, a igreja como mediação para o enriquecimento material. Na verdade, é o contrário do que diz a Escritura. É o contrário do que diz o Evangelho, o que diz a própria fé. Então, a transformação da religião ao longo do tempo e as suas novas configurações elas vão, de fato, revelar como é que, do ponto de vista teológico, a construção das virtudes e do próprio fundamento da fé se modifica de acordo com os interesses de dominação. Então, Elane falou muito bem. Fé é uma coisa, religiosidade é outra e a instituição e a igreja é completamente diferente. Mas é claro que, para a população oprimida o princípio da autoridade do pastor, do padre, da igreja ele é muito forte. Então, ele é um mecanismo, inclusive, de alienação da própria fé. Porque o culto toma lugar da expressão mística maravilhosa do sagrado nas relações interpessoais. porque o culto é a transferência da experiência do sagrado da bondade, da igualdade e do perdão para o espaço monopolizado pela autoridade religiosa. Ele ali é a música é o horário é o momento de ser bom é o momento de exercer a bondade sendo que, a partir daquele momento tudo está permitido na medida em que nós somos imperfeitos somos impuros e que a vida a vida, ela deixa de ser sagrada sagrada é a própria religião. Então, na medida em que a vida não é sagrada é possível que ela seja aviltada aviltada pelas relações de trabalho aviltada pelo próprio mundo da política aviltada pelo Estado aviltada pelo machismo aviltada pela própria violência porque ela não é sagrada. Então, a desacralização do mundo é também um dispositivo de dominação e de poder muito forte na dinâmica do capitalismo. Como diz o Benjamin quando ele fala do capitalismo como religião ele diz a própria ordem capitalista é o culto na sua totalidade ser burguês o indivíduo submetido ao etos burguês ele está ele transfere o sagrado para as relações econômicas que elas vão ter um peso na vida nas relações econômicas entendido como relações políticas e materiais elas têm um peso no cotidiano e nas relações interpessoais que faz com que o lugar da religião seja um lugar deslocado da vida mesma das pessoas e passa a ser o lugar do monopólio das instituições clericais então é um sistema que tem uma simbiose muito grande com a religião mas ao mesmo tempo destruindo a própria religiosidade é tanto que o Benjamin vai dizer Deus não existe mas é necessário criá-lo em outras palavras eu diria que o cristianismo na sua versão teologia da libertação e o marxismo eles trabalham juntos eles trabalham pela libertação do ser humano com uma pequena diferença que o cristianismo acredita numa vida pós-morte e o marxismo não se a gente observar Cuba era proibido que alguém crente entrasse no partido comunista depois que o Fidel Castro teve contato com Leonardo Boff com a teologia da libertação e leu os livros do Leonardo ele entendeu entendeu e fez uma proposta dizendo escuta os cristãos comprometidos são tão revolucionários quanto os marxistas militantes e a partir daí o cristão poderia fazer parte do partido comunista então não é necessário ser ateu para ser marxista você pode dentro da teologia da libertação junto com o marxismo fazer a luta de classes mudar o mundo a única diferença é que alguns querem que a mudança comece já agora outros também e esses outros acreditam numa vida depois da morte esta é a única diferença para o cristão comprometido e o marxista militante para mim nenhuma mais é importante lembrar o trabalho maravilhoso que foi feito durante a ditadura pelas comunidades eclesiais de base que eram núcleos da igreja católica dos chamados padres da teologia da libertação é a partir desses núcleos que nascem os movimentos mais importantes como o movimento de mulheres camponesas o movimento sem terra tudo isso vem dessa mística que de certa forma essa igreja dita vermelha consegue traduzir a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com esse tema Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas ícone da resistência negra à escravidão liderou junto com Dandara o Quilombo dos Palmares comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas apesar de ter nascido livre Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico e aos 15 voltou a viver no Quilombo pelo qual lutou até a morte em 1695 em 1673 aparece pela primeira vez em um registro histórico em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas considerado um dos grandes líderes de nossa história Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil no aniversário de sua morte dia 20 de novembro é comemorado o dia da consciência negra em todo o território nacional só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos voltamos então para o nosso programa pensamento crítico hoje discutindo religião e política e é muito importante a gente salientar isso de que essa ligação religiosidade política não tem a ver só com a igreja católica não também outras grandes religiões são as religiões monoteístas que de certa forma também se apropriam dessa relação a Bia falou antes do anglicanismo na Inglaterra como é que nasceu a igreja anglicana o rei quis ter mais poder que o papa quer dizer não foi uma questão de fé não tinha Deus envolvido era uma questão terrenal né e o cisma da igreja com Lutero aí sim com uma outra perspectiva de que queria que a população se apropriasse da palavra que não fosse só dos padres e que também depois vai perdendo a sua radicalidade mas a gente também precisa falar de outras religiões que são importantes e vamos falar aqui do nosso país que é um Brasil 60 mais 60% da população negra que tem essa marca da religiosidade africana e como que a gente percebe que as religiões queria que vocês me ajudassem a pensar isso mas como as religiões que tem são politeístas que tem vários deuses elas parecem que são mais democráticas do que essas religiões monoteístas como é o caso da religião cristã o judaísmo e o islamismo que são um pouco mais autoritários o que vocês diriam sobre isso? Eu queria só lembrar que todo o movimento de resistência dos povos escravizados tinham no candomblé uma força espiritual e de luta muito grande tem um romance que eu gosto muito que é Vivo o povo brasileiro do baiano vou já lembrar só como a gente está ficando velho que eu adoro ele também que escreveu a luxúria o João Baldo Ribeiro e ele refaz como se ele estivesse trabalhando a Ilíada ele vai narrar a guerra do Paraguai pela força dos oruxás do candomblé é um dos romances mais lindos da literatura brasileira e que mostra a importância pelos escravos que iam lutar na guerra do Paraguai os trabalhadores escravizados que iam lutar na guerra do Paraguai em troca da liberdade e como aquele momento dramático da vida ou a morte ela tinha a força na sua religiosidade então esse romance ele é só um fragmento do quanto é importante para os povos para os povos indígenas para os povos de matriz africana a força da religiosidade na minha cidade no Rio de Janeiro a experiência das comunidades em torno da religiosidade de matriz africana sofreu uma série de reveses nos últimos anos a ascensão das igrejas neopentecostais entenderam que os terrenos de candomblé tinham que sair das comunidades e elas acabavam sendo expulsas pelo próprio narcotráfico porque eram espaços de liberdade espaço do acolhimento da diferença um espaço por exemplo que nunca fez a condenação da homossexualidade porque os orixás do candomblé também eles são a encarnação do masculino e do feminino na sua na sua complementação então na religiosidade matriz africana não há o pecado do ponto de vista do amor carnal não há condenação de qualquer forma de expressão do amor e isso dentro de uma teologia extremamente repressiva e dominadora dos corpos é uma heresia então esse conflito ele está posto no século 21 ainda muito fortemente então claro que é impossível a gente entender a experiência dos povos guarani dos povos do continente latino-americano sem entender como Deus se manifesta na terra na natureza como a cosmovisão não só institui o sagrado mas institui a vida porque a vida não se separa do sagrado eu penso que toda religião que quer dizer religare ligar um ser com um ser superior é sempre bem-vinda quando ela ajuda o ser humano a se tornar liberto e poder construir um mundo melhor quando esta religião oprime e decide a consciência das pessoas ela deve ser combatida por isso é que por exemplo no Haiti o voodoo foi fundamental para lutar contra os franceses tanto é que eles se reuniam na floresta rezando criticando o Deus dos cristãos criticando a cruz dos cristãos criticando a reza dos cristãos porque era uma reza de dominação e a deles era de libertação então bem-vindo o voodoo e não a religião católica que oprimia então nesse aspecto isso é muito importante agora nós temos que levar em consideração Beatriz o papel nefasto que fez João Paulo II atacando a teologia da libertação no mundo e de modo especial na América Latina por quê? porque ele foi um papa defensor do capitalismo que lutava contra o socialismo se juntou com o Ronald Reagan se juntou com a agência central de inteligência para atacar os países que ele chamava além da cortina de ferro entre aspas e usou de todas as artimanhas para combater principalmente na sua Polônia natal a presença comunista na América Latina ele foi fundamental no apoio às ditaduras de segurança nacional este homem visitou o ditador Augusto Pinochet no Chile este homem tinha como embaixador no Chile Ângelo Sodano um secretário de Estado que rezava missa na capela privada do Pinochet acalmando a consciência do ditador e dos seus sequazes enquanto a polícia matava o povo ao longo do país ele abandonou Dom Oscar Arnulfo Romero que defendia os camponeses de El Salvador e foi assassinado ele expulsou da igreja uma pleia de homens e mulheres da melhor qualidade como Leonardo Boff um teólogo hoje conhecido no mundo inteiro então ele teve ele por exemplo encobriu todos os crimes dos padres pedófilos no México ele protegeu um padre chamado Marcial Marcial de Goiado um criminoso que criou junto com a classe rica mexicana a classe rica espanhola e também de Wall Street e de Roma um grupo de católicos de leigos e seminaristas para defender a religião mais reacionária que havia dentro da igreja católica e foi apoiado pelo João Paulo II portanto o papel dele foi nefasto na América Latina e no mundo basta olhar o que ele fez com a arquidiocese de São Paulo de Dom Paulo Evaristo Arnes balcanizou a diocese entregou para os conservadores e isolou Dom Paulo e fez com que ele perdesse força por causa do trabalho dele contra a ditadura militar brasileira portanto esse é o Papa o Papa que durante um longo pontificado não só vai defender o capitalismo mas o pior capitalismo e vai defender o terror de Estado para atacar qualquer pessoa que tenha uma visão diferente dentro da igreja é importante também a gente falar de que a teologia da libertação ela não é uma teologia que ficou confinada ao catolicismo ela também foi muito usada pelos protestantes nós temos igrejas protestantes que como a presbiteriana por exemplo a metodista com pastores que se integraram nessa lógica da teologia da libertação tanto que a partir dos anos 80 começa então a tentativa de barrar tudo isso dentro da igreja católica com o movimento carismático que tira a alegria do hoje na terra para uma alegria depois da morte e no movimento protestante começam a igreja eletrônica que é essa que nós temos hoje inclusive no Brasil onde os pastores vão para a televisão isso começa nos anos 80 nos Estados Unidos a fazer o proselitismo político via os meios de comunicação então esse combate à teologia da libertação ele acontece também nas duas frentes tanto na religião pentecostal quanto na religião católica mas enfim a gente já volta para o último bloco a gente já volta Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico Hoje tratando do tema religiosidade, religião e política Como a gente sempre faz uma dica de leitura A dica já foi falada pela professora Beatriz A questão judaica, sobre a questão judaica Com o Marx Um livrinho pequeno, que é super importante da gente ler Porque mostra como que Marx faz essa discussão Onde Marx inclusive diz Olha, você pode ter a religião que você quiser Isso aí está fora do âmbito do Estado O Estado não tem nada a ver com a sua fé O Estado é o Estado E a fé é de cada um Então isso aí é uma leitura muito legal Para a gente entender como que isso aí não pode estar ligado uma coisa com a outra E como que também toda essa história que diz que o Marx falava Que as pessoas não podiam ter religião Também é bobagem Porque basta ler os textos dele que a gente vê que ele respeita quem tem religião Ele era um ateu, mas ele respeitava quem tinha religiosidade E outra dica de leitura é o livro do nosso próprio convidado aqui Valdir Rampinelli Que escreveu o livro Evangelho Manifesto Na religião e na política Onde ele também trabalha um pouco dessa história Da religião na América Latina E a sua relação com a política Então são dois livros pequenos Que dá para ler e entender um pouco melhor Até para poder lidar melhor Com tudo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil Onde pessoas atacam os terreiros de umbanda Dizendo que aquilo ali é coisa do demônio E outras pessoas também atacam os evangélicos Dizendo que eles também estão tudo fora da casinha Quer dizer, há que entender que cada pessoa tem que ter sua religião Mas que isso não pode estar ligado aos interesses da maioria da população Que é o que a gente tem visto com as bancadas evangélicas hoje no Congresso Nacional Onde estão interferindo na vida do Estado A partir de um discurso religioso Que como já foi dito aqui pelos nossos convidados Precisa ser visto com bastante cuidado Então eu queria que vocês falassem nesse último bloco Justamente sobre isso Nós estamos vivendo agora no Brasil Essa coisa maluca Desse ódio religioso Das pessoas se atacando por conta da religião Enquanto que lá em cima No topo da política Os caras estão todos muito unidos Na construção desse mundo Cada vez mais selvagem do capitalismo Eu queria registrar que o papado do Carol Tila Não foi só um papado anticomunista E a favor daquilo que havia de mais violento e reacionário na opressão dos povos Ao destruir a teologia da libertação Ele contribuiu e esse movimento que ele encarnou Contribuiu para destruir o próprio evangelho na igreja Então quem surge como força política Além do encobrimento dos pedófilos Que foi um ato político deliberado No momento em que já havia muitas denúncias E muitos movimentos das vítimas A hierarquia da igreja fez vista grossa E acolheu os padres pedófilos Foi a ascensão da Opus Dei Que era uma tendência medieval da igreja católica Absolutamente associada com o grande capital E também, como a Elane já falou, dos carismáticos Que na verdade é uma tentativa de resposta aos cultos pentecostais A vinda do Espírito Santo Como aquele que vai permitir a renovação desse sagrado Na política, o efeito da cruzada anticomunista dos anos 80 e 90 Foi a transformação de fato na fé cristã Num grande negócio Ela é um negócio por parte das igrejas Porque ela se vale da extorsão da fé Junto à população E ela é negócio porque ela entra na esfera da política Sustentando governantes Que são governantes Cujos interesses nunca estão ao lado do povo Então é surpreendente que tenhamos senadores Governadores Prefeitos Deputados Pastores E cuja agenda é uma agenda tão impopular Então se nós formos observar a prática da bancada da Bíblia no Congresso É uma bancada que vota sistematicamente contra os trabalhadores É uma bancada que proclama uma ofensiva violenta contra os povos indígenas É uma bancada que sustentou a destruição dos direitos da legislação trabalhista Que lutou e sustentou o golpe contra a presidenta Dilma Então é absolutamente vergonhoso e entristecedor observar como a fé virou negócio Nesse propósito tão vil que foi de desvincular o evangelho da luta cotidiana dos povos oprimidos Ao tirar o evangelho da vida mesma, da luta mesma dos povos O que essa igreja anticomunista fez foi subordinar o evangelho, a riqueza, ao grande capital E a própria transformação da política no balcão de negócios E a própria igreja Então é bastante preocupante que as populações hoje não encontrem Nem na política e nem na religião As formas de organização da sua subjetividade Dessa luta pela emancipação, a revalorização e a reapropriação de valores comunitários, comunais, libertadores Porque tanto a fé quanto a política estão submetidos a essa imensa mercadorização E essa imensa roda do utilitarismo, da prosperidade, do lucro Sobre o que é humano Então é a destruição da fé, mas ao mesmo tempo a destruição da vida O que faz com que o tema da religião e da política, ao meu ver, tenha enorme importância hoje No processo de despertar das consciências e das nossas populações e das massas organizadas A história dos povos mostra que muitas guerras aconteceram por causa do fundamentalismo religioso Possivelmente no século XX, a mais importante foi a guerra cristeira no México Com 90 mil mortos Era a religião católica atrasada, fundamentalista, espanhola Que se levantou contra um Estado que vinha da Revolução Mexicana Isso pode ocorrer em qualquer lugar da América Latina Sempre quando estas religiões, como ocorre hoje no Brasil Juntas numa bancada, passam a interferir diretamente nas pessoas Como elas devem se comportar, como devem votar e como devem atuar politicamente A bancada evangélica, seja numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional É um câncer que precisa ser extirpado para que nós salvemos este capitalismo que está aí Porque o que vem com essas bancadas é um enfrentamento contra a sociedade organizada E esse enfrentamento, a história tem mostrado que se ele prospera, ele é violento E será violento Porque aí a razão desaparece e entra a fé E esse Estado é laico O que deve predominar é a razão e não a fé Por isso esses pastores, que nós poderíamos citar alguns como Silas Malafaia, Apóstolo Valdomiro, Edir Macedo, Marcos Feliciano, Magno Malta, Marcelo Crivella São um escândalo para a sociedade brasileira Os povos que se organizem, que tenham consciência E que ponham essas pessoas na lata do lixo da história Porque eles são perniciosos para a democracia burguesa Estou falando para a democracia burguesa Eles levam ao enfrentamento Você viu que o Museu Nacional de História do Rio de Janeiro Queimou, virou cinzas Qual foi a atitude do prefeito da cidade, Marcelo Crivella? Só faltou comemorar porque lá havia múmias E múmias não são sagradas para ele São coisas pagãs Então nós temos que tomar muito cuidado hoje na história do Brasil E com essas bancadas porque Escuta, vamos aprender com o passado Os erros do passado tem que nos ajudar a evitar os conflitos do futuro Se você não entende o que aconteceu ontem ali No vizinho México, com 90 mil mortos Você pode estar repetindo algo que pode aparecer por aqui Por isso aquilo que eu dizia antes A religião, Beatriz, é importante Quando ela ajuda a pessoa a se libertar Quando ela te dá um código de ética, de moral, de solidariedade E te ajuda a viver melhor E te dá uma perspectiva além dessa vida É um direito isso Claro Agora quando entra o pastor determinando o teu comportamento E cria um fanatismo Isso é muito perigoso para a sociedade Por isso temos que combater essas bancadas evangélicas Em nome da democracia burguesa Nem falo do socialismo É, e pensar que a religião hoje Ela está oferecendo às pessoas justamente essa esperança Que a política já não tem mais, né? Porque muitas das pessoas que se aproximam da religião E que se tornam quase fundamentalistas nisso São pessoas desesperadas, né? Que não encontram respostas na vida cotidiana, nas instituições Ela faz pior, ela demoniza a política Também E ela transforma alguns políticos em escolhidos de Deus Então há uma imensa politização da religião Em detrimento da razão Por isso elas são tão perigosas Eu concordo inteiramente com o Valdir É, basta ver alguns comícios Que aconteceram no Brasil agora De um candidato à presidência da república Com bandeiras de Israel Por que que tem bandeira de Israel? Porque Israel se considera o povo eleito O pastor aqui acha que ele foi escolhido por Deus E é ele que vai tangenciar o rebanho Isso é perigoso, gente Nós temos que tomar muito cuidado com isso Isso é brincar com fósforo Perto de latão de gasolina Quando pega fogo Você vai ser o primeiro a ser queimado É, um pouco aquilo que a Bia falou Quer dizer, é voltar para o Antigo Testamento Que foi totalmente negado por Jesus Quando Jesus vem, ele faz uma nova aliança Que é a aliança do amor Não é mais o Deus vingador É o Deus do amor Então recuperar esse Jesus No campo aí Jesus comunista O Jesus revolucionário O Jesus que queria a divisão da riqueza E o controle da riqueza pelos trabalhadores Esse Jesus também existe nas escrituras Então as escrituras também são usadas Ao bel prazer dos interesses desses grupos Então eu agradeço a vocês aí por hoje Muito obrigada A gente volta Tchau Tchau